Olhe para os céus, olhe para as aves Elas não semeiam, elas não recolhem Elas não a juntam e o pai as alimenta Olhe para este mundo, olhe para vocês Tanta ansiedade, tanta correria Tanto trabalho, mas tem falta do fé Qual dos dois tem mais valor? São as aves ou são os filhos? Por que duvidam então do seu cuidado? Não se preocupem com o amanhã Nem se remoam com o que passou Basta cada dia o seu próprio mal Busquem, pois, em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E as outras coisas vão ser acrescentadas Olhe para o campo, olhe para os lírios Eles não trabalham, eles não costuram E, no entanto, estão sempre formosos Olhem para os filhos, olhem para vocês O que comer, o que beber, o que vestir O pai irá suprir Qual dos dois tem mais valor? São as aves ou são os filhos? Por que duvidam então do seu cuidado? Não se preocupem com o amanhã Nem se remoam com o que passou Basta cada dia o seu próprio mal Busquem, pois, em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E as outras coisas vão ser acrescentadas Busquem, pois, em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça